Nos escritos teosofistas, existem muitos registros de civilizações muito antigas que remontam a história da humanidade. A doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, chamada A Síntese da Ciência, Religião e Filosofia, descreve um quadro complexo de civilizações perdidas, incluindo longas discussões sobre Atlântida e Lemúria. Nos escritos chamados Isis Sem Véu, Madame Blavatsky escreve o seguinte. As mais antigas tradições esotéricas ensinam o seguinte. Antes do místico Adão, muitas raças de seres humanos viveram e morreram, cada uma dando lugar à outra. O livro continua a discutir como as histórias entre o povo Quixé, que contam sobre uma raça avançada de pessoas que podiam raciocinar e falar, e menciona relatos semelhantes entre os Comiquis e antigas tribos da Sibéria. Em outra parte do mesmo livro, Blavatsky fala das tradições mais antigas que reivindicam uma antiguidade incrível para a nossa raça. Se você gostou dos três episódios da série Atlantis, os pilares do mundo antigo que fizemos, você irá gostar muito deste capítulo extra que fecha a nossa série. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Atlantis, do apogeu, ao total declínio. Entendendo a primeira queda de Atlântida. A Atlântida, da qual Platão falou sendo inspirado nos diálogos de Solon com os sacerdotes do Antigo Egito, é uma importante fonte de sabedoria, e as tradições maias e egípcias desempenham um papel muito importante na compreensão dos ensinamentos dos antigos mestres sacerdotes atlantes. Como já falamos no primeiro e segundo vídeo desta série, as eras zodiacais nos ajudam a entender que a humanidade passa por ciclos, e que a cada ciclo a humanidade acaba passando por uma evolução da consciência quando busca sabedoria. No entanto, vemos que isso se deu até que os homens caíram nas garras da vaidade, e perderam a sabedoria que haviam conquistado. Nos tempos antigos o auge desta evolução espiritual da humanidade ocorreu na Lemúria Antiga, quando foi estabelecido o centro planetário conhecido como Xambala. E é muito provável que este posto avançado original de Xambala tenha sido no Brasil ou na região do lago Titicaca, que atravessa o Peru e a Bolívia. Os humanos daquela época, quando ainda há meninos em seus conhecimentos, nos tempos da Lemúria e dos primeiros dias de Atlântida, devem ter aprendido a evoluir a mente por meio dos símbolos, e métodos dos antigos sábios, métodos estes que para nós podem ser estranhos, devido a nossa cultura de aprendizado. Isso explica tantos monumentos até hoje muitas vezes indecifráveis, em vários locais do mundo, que são encontrados esculpidos em pedras, ou pintados em rochas, com inscrições simbólicas devidamente feitas para gerações antigas. Paralelamente com Lemúria, ao longo dos milhões de anos, os Atlantes evoluíram para a visão comum, com os dois olhos, substituindo o olho que tudo vê, os quais os lemurianos tinham. O olho que tudo vê, que hoje se situa na nossa glândula pineal, a qual é de certa forma cauterizada, devido a humanidade cada dia se voltar mais para os desejos materiais, do que os anseios divinos contidos em nosso DNA. A consciência nos tempos de Atlântida, não estava completamente evoluída, os seus guias não evoluíram corretamente, e isso os levou a deturpar seus caminhos. No entanto, nos tempos de Atlântida, ainda existiam os conhecimentos das mais altas tecnologias, as quais os humanos erradamente usaram pensando em obter poder, os quais caíram em plena desgraça. Fizeram uso de magia obscura para alcançar os seus próprios desígnios, e devido a isso aconteceu que o egoísmo, e o materialismo, geraram uma grande crise. Os antigos sentinelas da humanidade, e os líderes e reis das nações devido a isso definiram sua posição diante destes acontecimentos, e deram à humanidade a opção de escolher o caminho da luz ou das trevas. Este ato então originou o conflito Atlântico, como está descrito no épico chamado Mahabharata, escrito por Krishna, Dvapayana, Vyasa. Que em sua forma original escrito em sânscrito contém mais de 200 mil versos. Neste ponto pessoal, vamos entrar no que é mais secreto quando se fala sobre civilizações antigas. E se você está gostando do conteúdo, e não for inscrito ainda no canal, já se inscreva, e ative o sininho das notificações para não perder nossos vídeos. A história secreta da humanidade A chamada doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, afirma que existiram dois grupos mistos, compostos por integrantes de Lemúria e Atlântida. O primeiro grupo foi iniciado na doutrina divina, o segundo era composto por médios privilegiados, que nasceram com visão ilimitada, e conseguiam compreender as coisas por seu alto intelecto herdado do divino. O primeiro grupo seguiu o caminho traçado pelos sacerdotes, e conseguiram diferenciar o bem e o mal, já o segundo decidiu acompanhar de maneira cega sugestões de governantes que não tinham qualquer sabedoria, e esta influência maligna trouxe para perto dos Atlantes, o que chamamos de magos negros, seres voltados ao lado material, que exerce uma poderosa influência da humanidade até os dias de hoje. Os dois grupos representam a eterna luta entre o bem e o mal, a luz contra as trevas. Estes acontecimentos se deram no período de tempo dos Kali Yuga, que conhecemos como 4ª raça raiz Atlante. Mortes e destruição marcaram o fim da 4ª raça, e o início da 5ª raça Atlante, que conhecemos como a 5ª raça raiz. No épico hindu chamado Mahabharata, temos descrito o primeiro grande conflito em Atlântida, a luta entre os desejos materiais, contra as forças da luz. No épico é dito que os filhos do Rei Pandu, foram os iniciados em fase de crescimento da raça seguinte, e o personagem Ajuna, é um dos personagens mais conhecidos, que colaborou com os intuitos de Krishna. Os irmãos Pandu foram a linha de frente da raça Atlante, destinados a seus protótipos da nova 5ª raça raiz, também chamada de raça ariana, a qual no idioma sânscrito, da qual deriva a palavra Arya, significa nobre. O início de uma nova era. Foi um rei chamado Yudestira, que viveu por volta dos anos 3102 a.C., irmão de Ajuna, que simbolicamente inaugurou a era que chamamos de Kali-yuga. Seu nome está associado ao Grande Cataclismo, o Grande, e primeiro afundamento da Atlântida, após o término da Grande Guerra. Os escritos mais antigos apontam que parte da guerra descrita no Mahabharata, aconteceu com aeronaves conhecidas como Vimanas, os objetos voadores não identificados dos tempos antigos. E estas naves tinham a mesma tecnologia que foi usada na construção das Grandes Pirâmides, tecnologias que foram dadas de presentes pelos antigos mestres à humanidade. Atlântida afundou após a guerra, engolindo o planeta, e foi este o período que aconteceu a segunda grande crise na história da humanidade, após a crise da individualização nos tempos da Lemúria. Foi neste período que Sanat Kumara, que nós brasileiros por estarmos mais habituados aos nomes bíblicos, o conhecemos como Melquisedeque, o rei do mundo, que liberou a energia de Shambhala. Desvendando as nossas tradições No livro de Gênesis na Bíblia, existe a história de Noé, e sua história do dilúvio universal. O personagem Noé, como também a história do dilúvio, são encontrados em várias tradições anteriores à configuração atual da Bíblia. Vejamos. Na Bíblia, o personagem principal do dilúvio se chama Noé, já para os hindus, a mesma história tem seu personagem chamado Niua, e para os povos andinos temos a mesma história com o personagem chamado Noque. Noé foi um Manu hindu, também chamado de Manu Vaivasvata, e foi ele quem guiou a quinta raça raiz em crescimento. Os Manus são seres altamente evoluídos, que são a definição do arquétipo do destino de uma raça. O reinado do Manu Noé aconteceu com o fim da quarta raça raiz Atlante, e a emergente quinta raça raiz. Os mistérios dos antigos arquitetos e astrônomos da antiguidade. Muito tempo depois disso tudo acontecer, encontramos na história o personagem chamado Asuramaia, o qual está ligado ao que existe de mais oculto quando falamos sobre astronomia, astrologia, e ciclos da vida. E quando vemos os Maias, suas tradições e construções, conseguimos ver muitas semelhanças com os egípcios. O Egito é a terra guardiã dos mistérios do mundo ao longo de muitos milênios, eles eram guardiões das incríveis tecnologias das pirâmides, e a astronomia, que já existe desde o período Atlante, conhecimento que foi lhes confiado pelos antigos sacerdotes de Atlântida, que migraram para as margens do rio Nilo após o último grande cataclismo. A ciência secreta destes antigos povos, tem registros que relatam que os polos magnéticos da Terra se inverteram já três vezes, desde que foram estabelecidos os primeiros cálculos zodiacais no Egito. E existem pesquisadores que dizem que os polos magnéticos da Terra estão próximos de inverterem novamente. Isso nos dá uma luz, junto com outros registros como os dos povos antigos hindus, Maias, e também a Bíblia sobre uma próxima catástrofe. Quando olhamos para as estruturas que chamamos de Stonehenge, vemos registros arcaicos de povos muito antigos, que foram de uma Terra a outra a fim de supervisionar a construção dos Minires, e dômens dos Zodíacos Colossais construídos em pedra. As construções na Europa, por exemplo os Stonehenge, são muito mais antigos do que se especula, remontando aos primórdios da humanidade, ou seja, muito mais antigo do que a ciência atual afirma. Conforme observados em suas características colossais, podem ter sido erguidos pela força bruta de gigantes da antiguidade. Sem estes gigantes para mover rochas colossais, Stonehenge e outras construções que citamos nos vídeos anteriores, provavelmente não existiriam. Nos tempos antigos a palavra magia era a ciência secreta, a qual dava aos antigos povos, além da força dos gigantes, também tecnologias como a ciência do som para erguer as estruturas. Os monumentos podem ter sido erguidos graças à capacidade que os primeiros construtores tinham para criar o vácuo através do som, anulando a força da gravidade, utilizando-as para seus próprios propósitos. Desvendando o mistério da destruição das muralhas de Jericó Há inúmeras histórias de sacerdotes que levantavam pesos enormes usando mantras, sons e cantos harmoniosos, assim o poder do som também foi usado para destruir, conforme descrito na história bíblica da destruição das muralhas de Jericó. Um exército conduzido por Josué, encontraram a primeira cidade inimiga, Jericó, um centro importante e rico, rodeado por muralhas. As muralhas eram altas e fortes, e preocupavam os chefes israelitas, apavorando o seu povo. Mas Josué garantiu a vitória dizendo o seguinte, Deus nos prometeu Jericó, Deus está conosco, nós vamos derrubar as muralhas. Um general israelita interrompeu Josué dizendo o seguinte, necessitaremos de mil machados para derrubá-las. Josué, no entanto, respondeu da seguinte forma, bastam-no trombetas. E assim foi feito. Durante a semana assopraram as trombetas, e marcharam ritmicamente segundo as orientações de Josué ao redor da cidade. E no sétimo dia magicamente as muralhas vieram abaixo. O poder do som era utilizado tanto no nível físico quanto no emocional, e em sua maioria para fins egoístas e materialistas. Isso só foi possível graças ao conhecimento secreto dos mestres na ciência do som, que dominaram os seus efeitos criativos e destrutivos. Estas e outras antigas tecnologias estavam nas mãos dos povos antigos, devido a sua ligação com os poderes divinos. A cultura dos povos antigos são o ponto-chave para ligar os pontos da nossa história, pois em cada cultura de civilizações antigas, existe uma chave que abre a porta dos grandes segredos a poucos revelados. São através destes símbolos, monumentos e construções incríveis e fantásticas, que podemos nos conectar novamente aos antigos mistérios perdidos da humanidade. Diga livremente mantendo respeito tudo o que achou sobre estas informações nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, pois isso nos ajuda bastante. Se ainda não estiver inscrito no canal se inscreva, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Deixo aqui a todos um grande abraço, e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho